Quer comprar? Só por Deus, viu? Pra esse aqui eu nem pergunto, porque é corintiano. Olha o livro ruim barato, vamos comprar, minha gente. Aqui, ó, dois livros, ganha um beijo. Aí uma vez me perguntaram, e se vender três? Aí eu fiquei em silêncio. Olha o livro ruim barato, quer comprar um livro, meu senhor? Pôs aquele corpo daquele justo lá e você encontrava. Peraí que me parou, mas só tem uma outra vaca. Ô, Jônio! Você é malandro, hein, Camendô? Vendo o livro em terra de analfabeto, conforme você é malandragem? Malandradeiro que inventa moda, botar em traco que tem e que não tem. Mas você vive do comércio. São as tradições. Você é um enganadorzinho. É bem assim. É bem coerente. Merda. Muito coerente. Uma bosta. Mas, ó, pra ser sincero, o prazer está em escrever o livro e saber que as pessoas leem. Algumas leem. Uma vez encontrei um cara na rua que disse que até leu meu livro. Ele comprou e leu. Ele gostou? Ele disse que... Ele gostou? Ele disse que não tinha. Ah, ele gostou, gostou. Eu sei o que ele gostou. Ele disse, porra, como tem palavrão isso aqui. Mas leu. Nossa, Plínio. Como você está gordo. Nossa, Plínio. Você está gordo mesmo, menino. Nossa, Plínio. Você está gordo. Nossa, você é gordo. Desculpa. Desculpa. Que pariu. Olha o livro ruim barato. Pode comprar, minha senhora. Eu assino o livro como sempre para valorizar. Vem comprar, minha senhora. Olha aqui o livro ruim barato. Eu vou levar um. Eu não tenho. É Ana Maria Braca. Então, eu tenho a maior paciência de ler. Mas eu vou levar um só porque eu vou te ter medo que está vendendo. Qual que é o melhor? Para que você quer o melhor? Você não tem paciência de ler? Leve o pior. Hello. O pior. É, minha filha. Leve o que está encalhado. Assim me ajuda mais. É, isso é lógico. Mas qual que é o pior? Lá todos são... Os irmãos eram caros. Ah, isso é verdade. Mas então não sei qual que eu vou levar. Leva os três. Ah, fim de tirar dúvida. Dá aqui os três, vai. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Pode levar. Depois eu te falo. Estou politiano aqui, ó. Olha o livro ruim barato barra do catimboque, ó. Na valha na carne. Por favor, meu irmão. Vamos comprar essa porta desse livro. Meu amor. Filho. Esse aqui é o livro que conta a história da sua vida? Não, minha filha. Essa é a história do Queiroz. Um menino lindo e prensado na parede pela sociedade. Ah, mas não é esse que se passa no caso de Pozo Santos? É esse mesmo. Hello. E essa não é a história da sua vida? Não. Então, qual o livro que você conta a história da sua vida? Minha senhora. Eu escrevo sobre prostitutas homossexuais e de goloso. E eu nunca fui puta, nem bicha, nem cafetão. Entende? Mas eu sei que tem gente desse naipe. E eu escrevo sobre eles. Sou repórter de um tempo mau. Relato as misérias humanas. Às vezes até as virtudes. Como nesse livro aqui, ó. Falha de Jesus Cristo. Você quer ver sobre Jesus? Mas também não sou nem um santo. O fato é o seguinte. Sabe aquele cara lá de Notre Dame que escreveu sobre o Corcunda lá? Que bateu o sininho, o cara era quadro. Esse cara nunca foi Corcunda na vida dele, entendeu? Se eu fosse toda essa gente de quem eu escrevo, eu já estaria de ruela larga.